Pessoal, tô aqui com a vózinha. Últimos momentos de liberdade da vózinha. Vai ser presa a qualquer momento pelos desvios na Petrobras. Seu presa, por que que eu vou me perder? Vózinha, deixa eu lhe explicar. Me bata, pera aí. Ai, 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 tá bom, tá bom, ai, 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 deixa eu explicar, deixa eu lhe explicar. É porque o Lula disse na delação premiada que foi a senhora a mentora. Foi a senhora que pegou mais de 880 milhões. Eu não peguei nem a testão, seu Lula, eu não peguei nem a testão, não sou doida não, pra roubar não. Eu não roubei nem a testão, eu só tenho dinheiro quando eu faço. Quando eu trabalho, né, vózinha? Eu não passei dinheiro não, eu trabalho vendo nas costuras e tenho meu dinheiro. Então fala lá pra ele, olhando pra lá, vózinha, pro Lula. Eu não vou olhar pra lá não, pra Lula, não. Tá com ódio, não tá, vózinha? Não tô com ódio de nenhuma pessoa não. Tira esse ódio do coração, vózinha. Tira esse ódio do coração, tira minha princesa.